Música É o início da Vladimir Cardoso Gonçalves aqui no Recanto Verde do Sol O pessoal da Sabesp atendendo a nossa solicitação da equipe VPR em página recanto Aí ó, brigadão ao pessoal da Sabesp aí Ficando top o serviço aqui, ó Que é o ponto final das linhas 37, 39 e 10 Que a princípio não está aqui agora no momento Porque pra não atrapalhar o serviço da rapaziada aqui Foi mudado o ponto final das pelas Mas aí tá ficando bom, hein Obrigado ao pessoal da Sabesp aí, ó Tio Todo o pessoal, toda a equipe lá da Sabesp Pessoal da Sabesp aí, ó Atendendo a solicitação da equipe VPR e página do Recanto, ó Olha aí, ó Tendo a pavimentação aqui, ó Do início da Vladimir Cardoso Gonçalves com a Travessa Flaminho Bellini Carre Obrigado aí ao pessoal aí da Sabesp Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau